SONIM JOURNAS Não! 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 Desculpa, doce cookie, é que eu estava tendo outro pesadelo. Eu não quero dormir nunca mais. Eu tenho certeza de que eu vou ter mais pesadelos como nas noites passadas Com monstros grandões, peludos, de garras enormes, de dentes gigantes E pés tão grandes que amassam tudo pelo caminho Deita aqui perto de mim, eu tô com medo Ah, eu não posso dormir Eu não posso Que barulho foi esse? Me protege, doce cookie Que cheiro gostoso você tem Obrigado Puxa, você tem crispies como eu Eu sou um monstro crispão tudifruti e vim aqui convidar vocês para conhecer o reino dos monstros Vocês aceitam? Mas os monstros de lá também são bonzinhos como você? Monstros são como pessoas e animais Existem os bonzinhos e os que não são tão legais O importante é conhecer todo mundo e ficar amigo de quem é bom Está bem, nós vamos com você Uau, que nuvens fofinhas São de algodão doce E aquelas montanhas são cobertas por caldas de caramelo e morango Ops, ainda bem que aquela estrela é de marshmallow Se fosse de caramelo duro, eu teria me machucado muito Cuidado, uma estrela de caramelo Ufa, essa foi por pouco Valeu, Chocomar Achei Que lugar irado Quem são esses, crispão? São meus novos amigos, Chocomar Que sua mascote doce cookie E esses são os meus melhores amigos O monstro laranjão O monstro pirulitão E sua mascote mini monstro pirulitinho Muito prazer Sejam bem-vindos Muito obrigado Vocês gostariam de jogar Monster Bola de pé com a gente? Será que é parecido com Chocobola? Lá no reino da Chocolândia, eu sou o melhor Deve ser parecido Mas aqui no reino dos monstros, o melhor sou eu Ah, é? Então vamos lá É Monster Bola de pé É Monster Bola de pé É Monster Bola de nós O nosso time venceu Nós somos de arrasar Ah, é moleque Foi mal, desculpa aí A gente perdeu por minha causa Deixa disso O que importa é se divertir E foi muito legal E aí, Chocomar O que aconteceu com o melhor da Chocolândia? Ah, essa bola é diferente Mas assim que eu pegar a manha do Monster Bola de pé Vocês vão ver Foi monstro legal jogar com vocês Demais A gente vai ficar esperando vocês para uma nova partida, viu? Pode deixar Vou treinar muito com a Monster Bola para a nossa revanche E a Doce Cookie está dizendo que vai trazer línguas de gato O seu chocolate preferido para todos vocês experimentarem É uma pena, mas está na hora de vocês voltarem Tchau, amigos Até a próxima Puxa, que monstro noite irada Será que foi só um sonho ou aconteceu de verdade, hein, Doce Cookie? Vamos contar tudo para Chocolinde? Chocolinde, você não vai acreditar Ah, essa noite a Doce Cookie e eu conhecemos um monstro muito legal Chamado Crispão Tutti Frutti Que levou a gente ao reino dos monstros A gente foi voando E chegando lá, conhecemos seus amigos E jogamos Monster Bola de pé com eles Uau, esse rio do monstro deve ser demais Eu adoraria conhecer Ele é irado Então quer dizer que você não vai mais ter medo de dormir? Claro que não Eu não vejo a hora de dormir para ir de novo ao reino dos monstros e encontrar com meus novos amigos Isso merece uma comemoração O Chocolilê, a música da alegria Chocolilê é uma dança Alegre e muito animada Quem dança nunca se cansa Quem fica com a carne pulada Chocolilê, dança o Chocolilê para cima Dança o Chocolilê para o lado Chocolilê Todo mundo logo se anima Quando o Chocolilê é cantado Chocolilê Dança o Chocolilê para frente Dança o Chocolilê para trás Chocolilê Todo mundo fica contente Chocolilê é demais Chocolilê 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 Está na hora de chacoalhar Boa noite, Docecook Ei, parece que tem alguma coisa dentro do meu bolso Docecook Olha só o que eu encontrei Será? É isso mesmo Um pedaço de estrela de Marshmallow Será que a gente foi para o reino dos monstros de verdade? Toma, Docecook Boa noite, Docecook Lá, docecook Um... Tchau.